É a EFP do Trembala, famoso espanca útero Ah, 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 ah E aí? O cor moleque do Atari sabe que não tem segredo E nem tem mistério, e nem tem mistério Fica gostosinha de quatro e costa no ferro Fica gostosinha de quatro e costa no ferro O ferro que eu tô falando, vê se tu sabe maluca É da minha quarenta que tá presa na cintura O cor moleque do Atari sabe que não tem segredo E nem tem mistério, e nem tem mistério Fica gostosinha de quatro e costa no ferro Fica gostosinha de quatro e costa no ferro O ferro que eu tô falando, vê se tu sabe maluca É da minha quarenta que tá presa na cintura É da minha quarenta que tá presa na cintura Taca pica, taca pica, taca pica, taca pica Eu vou passar sarrando, eu vou passar sarrando Eu vou passar sarrando, água aqui com o pentão de 30 Taca pica, taca pica, taca pica, taca pica Eu vou passar sarrando, eu vou passar sarrando Eu vou passar sarrando, água aqui com o pentão de 30 Fica gostosinha, gostosinha, de quatro e costa no ferro Fica gostosinha de quatro encostar no pé Bota o bucetão no revólver 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 Olha, escuta falando, amiga, até se escode, né? Porque tá ligado que o brabo do YouTube tem nome F.P. do Treibala, porra Respeito é bom, eu gosto E aí? O cor moleque do Atari sabe que não tem segredo E nem tem mistério, e nem tem mistério Fica gostosinha de quatro encostar no ferro Fica gostosinha de quatro encostar no ferro O ferro que eu tô falando, vê se tu sabe, maluca É da minha quarenta que tá presa na cintura É da minha quarenta que tá presa, 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 presa na cintura É da minha quarenta que tá presa, 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 Eu vou passar sarrando, eu vou passar sarrando, eu vou passar sarrando Abro aqui com o pentão de 30, tá com a pica, tá com a pica, tá com a pica Eu vou passar sarrando, eu vou passar sarrando, eu vou passar sarrando Abro aqui com o pentão de 30 Fica gostosinha, gostosinha de 4 e costano, fica, fica gostosinha de 4 e costano Bota o bucetão no revólver 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 Morra em FP, só tá lançando que a espiranha gosta né É o bis